Olá, bem vindos. Boa noite, peço desculpa pelo atraso, costumo começar os concertos a tocar, mas este é um concerto especial, vou deixar as pessoas chegarem também, este é o concerto, normalmente são as pessoas que chegam antes dos músicos à sala agora, as pessoas chegam depois, mas é a vida que temos. Então, como sabem, este é um concerto onde o preço dos bilhetes que vocês quiserem dar vai ser dividido por todos os músicos que têm tocado comigo nestes meus projetos e pela equipa técnica também. É um modo de dividir o bem pelas aldeias e estou com vontade de tocar, só estou a esperar um bocadinho para as pessoas se sentarem. E o que é que eu posso dizer mais? Vou tocar vários temas, depois vou dizendo algumas coisas. este primeiro tema, na verdade, que eu gostava de tocar é um fado, acho eu. Vocês já vão descobrir qual é que é o fado, entretanto vou começar. Já tenho aqui uma data de mensagens, mas depois já vejo isso no final. vou vendo de vossas mensagens. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Amém. 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 Bem-vindos mais uma vez. Fado Português era a primeira canção que eu decidi tocar. Queria dedicar esta canção a todos nós que vivemos este fado. A Live in the Box, que criou este festival também para apoiar todos os músicos e técnicos e pessoas com famílias e que precisam muito de todo o apoio. Nós todos. É também um incentivo à cultura para se fazer ouvir e para se fazer reparar ainda mais por quem toma conta de nós, que é o público e a política. Vamos em frente, vamos em frente. Eu sou um otimista. Vou continuar. Enquanto otimista vou continuar com um tema que se chama A Day of Sun. A Day of Sun é uma canção que eu escrevi há alguns anos com um poema lindíssimo do Fernando Pessoa. que faz parte da banda Alexander Search, que decidi começar. E é um daqueles poemas que, juvenil e cheio de garra e olhar para as coisas de um modo positivo e, ao mesmo tempo, conhecer a profundidade das coisas. Vamos lá ver o que é que sai desta vez. Vou dedicá-la a todos os meus amigos. Já vi aqui alguns amigos. Tenho muitas saudades de vossas e dos dias de sol que me proporcionais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Muito obrigado. Então, esta música era o Mano a Mano e eu gostava de dedicar às pessoas, aos meus amigos, com quem consegui conversar e fazer algumas entrevistas, conversas aqui para vós nestes tempos de quarentena, onde ficámos em casa. Os 10 dedos de conversa, foi muito bonito de fazer, não sei se vou continuar. Obrigado ao Rogério Charraz, meu amigo, por ter-me empurrado e provocado e dado a ideia para tentar fazer isso. E aconteceu, começou pelo Luís Castro, treinador de futebol, grande amigo. Tivemos também a Bárbara Tinoco, Nova Geração, uma grande cantautora. O João Manzarra, meu amigo do peito, um grande Mano também. E o Júlio Machado Vaz, com quem tenho feito muitos concertos e espero voltar a fazer, e com quem tenho bons risos e boas conversas e um belo abraço. A Silvia Pérez Cruz, que estava em Espanha e que nos veio contar um bocadinho sobre as coisas de Espanha e as coisas que tem dentro dela para dar aos outros a sua música. E também, por último, a belíssima, por dentro e por fora, Catarina Furtado, que me deixou muito feliz por me ter permitido conversar com ela um pouco e conhecê-la ainda melhor e discutir na primeira pessoa aquilo que ela tanto tem feito e mostrar isso ainda mais. Então, vocês vão dizendo aí algumas coisas, não é? Espero que se esteja a ouvir bem também, é aquela coisa do costume. O que é que eu posso dizer mais? Já está ali atrás o Bairro do Amor. Boa! Vamos falar um bocadinho sobre o Bairro do Amor. Este é um disco do Jorge Palma e o Bairro do Amor acho que é aquilo que vai ser preciso ser constituído. Já era preciso ser constituído, mas vai ser preciso ser constituído agora nestes próximos tempos. Serão tempos muito difíceis. Sabemos que a economia, obviamente, foi posta em suspensão devido à prioridade a que se chama vida, ao contrário daquilo que às vezes se faz. É, foi a vida que inventou a economia e não o contrário. Mas ainda assim agora a economia vai passar um mau bocado e, sobretudo, pessoas muito frágeis, em situação social muito frágil, desempregados, muita gente que só vai começar a ganhar algum dinheiro mais tarde, bastante mais tarde, como os músicos. Mas há pessoas muito sem abrigo. De vez em quando passo por pessoas sem abrigo e vejo que, obviamente, agora não há quem estenda mais vezes uma mão amiga. E essa proximidade era muito importante. E será muito importante neste novo bairro do amor que temos que constituir. Para não ficarmos sós. E pronto, era isso que eu queria dizer também. Eu vou continuar a tocar. E o próximo tema vai ser dedicado à minha família. A Ana, ao Salvador e ao Santiago. E chama-se Anagrama. E está nesse novo disco que se chama Cinderela Cyborg. A Ana, ao Salvador e ao Santiago. 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 Amém. 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 Então. Como eu disse. Já não sequer toquei antes. Sei que agora é o Shine. Shine On Your Crazy Diamond. Amém. Do Spin Floyd. Que é uma canção que eu gosto muito. Amém. Muito obrigado por estarem aí. E eu sei que entretanto isto foi abaixo. Porque. Se calhar tem aqui. Muito brilho no meu telemóvel. Para ver melhor. E o. Esquecem-me por isto a carregar antes. Mas é a vida isto. Isto. Vida virtual. Estamos sempre a esquecer-nos por o telemóvel a carregar. Então. Como eu disse. Hoje é um concerto. No Instagram. Mas é um concerto. Onde é suposto haver um bilhete. Um contributo. Da vossa parte. Que visa. A mim mesmo. Claro. E também a toda a equipa. Que me tem acompanhado. Nestes tempos. Os músicos. Os técnicos. Toda a gente. A minha família. Da música. E. Estamos aqui. Todos. A trabalhar neste. Neste festival. Para que. Muita gente. Possa. Receber um pouco. Do vosso carinho. E. Do dinheiro para a renda. O que é que. O que é que. Eu vos posso dizer. Muitas saudades. De. Fazer um concerto ao vivo. Não sei ainda. Quando é que vai ser. Sei que será importante começarmos. E. Acho que vamos começar a partir de 1 de junho. Supostamente. Se tudo correr bem. Com máscaras. Com máscaras. Com máscaras. Dentro do auditório. Qual é o problema? Deixam-se as máscaras nos ouvidos. Está tudo bem. Com. 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 Lugares. Intercalados. Vai ser giro. Vai ser diferente. Depois vamos contar isto. Vamos contar isto. As pessoas que não. Que não viveram isto. Eu vou contar isto ao meu filho. Depois mais tarde. Ele está a viver isto. Mas. Felizmente. Não se vai lembrar. De grande coisa. Estou a ver aqui os vossos. Os vossos. Os vossos. Comentários. E. Eu gostava de dedicar. São tempos novos. E que. Que aí vem. Mas os tempos que agora estão. São tempos. E foram tempos. Onde os profissionais de saúde. Tudo. Tudo. Deram. E nos deram. Para que. Para que. Pudéssemos estar um pouco mais. Descontraídos em casa. E eles sim. Deram a sua vida. E o seu tempo. Por. Por. Estavam na linha da frente. Estão na linha da frente. E. Eu tenho feito. Várias dedicatórias. Aos. Aos. mesmos. Mas não me. Não me. Nunca me. É suficiente. Agradecer. A todos os profissionais de saúde. Obrigado. Obrigado. Depois vocês vão fazer um concerto. Vocês estão a fazer um concerto. Todos juntos. E. E. Queremos agradecer-vos. Muito. E. Então. A próxima música. A próxima música. A próxima música. É para vocês. É um tema original. que se chama. Presságio. E que eu desejo. Que seja. O melhor presságio. Para nós. Seja. Voltarmos. A constituir. Esse. Esse. Bairro do amor. Sem. Sem. Vírus. Tão. Perigosos. E que nos levam. Tão facilmente. As pessoas. De quem gostamos. Muito obrigado. As profissionais de saúde. Dinta. www. π hotéis. Dinta. Insvelimuta. Tinha. Algunas学. Si, Tem o Guess. Tem o Graalinho nos! Tem o Graalinho. E a şey. Tem o Gracalinho. A sportsão. Tem o dia. 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 Tem o dia tem o dia. Amém. 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 Então, esta era uma improvisação? e depois apareceu o You Taste Like A Song que é uma canção You Taste Like A Song, é um título muito bonito não fui eu que inventei mas dá nome ao meu terceiro disco e eu acho que eu tenho saudades das pessoas nos concertos estou a ouvir os vossos aplausos, estou a sentir-vos muito aqui mas tenho saudades das pessoas e da respiração das pessoas e das tosses das pessoas e das palmas das pessoas e esse público que me tem acompanhado e sabem canções, sim e fazem sair mais canções então eu já percebi que não vou conseguir ou seja, eu vou tocar para além da hora quando isto acabar vou voltar a chamar voltar a chamar aqui o o telemóvel o meu filho está ali a gritar acho que e o que é que eu tenho o que é que eu gostava de tocar um pouco mais uma canção do Bob Dylan O que é que eu estou com a questão? Amém. 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 Antes de... Antes disto acabar aqui de repente eu vou mandar abaixo. E... Para não ser interrompido durante a próxima canção. E vou... Vou voltar a ligar o direto. É... Eu pensava que ia fazer uma hora, mas... Afinal, está-me a apreciar tocar mais. Há quem está... Alguém está-me a pedir tocar mal. Está bem. Acho que... Acho que posso tentar. E... Mais algumas coisas. Para os meus amigos. Então, desligar e voltar a ligar. Demos só um segundo. Um segundo... Um segundo... Um segundo... Um segundo. Na segunda parte, bem mais pequena, vou aqui começar com alguma coisa da Amália, como estavam a pedir. A CIDADE NO BRASIL Música 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 que se chama Cyborg Wants a Friend e nesta altura há muitas pessoas solitárias a viver esta quarentena sozinhas e diria que deve ser das coisas mais difíceis também de se passar, a solidão é uma coisa muito dura e todos nós, nenhum homem é uma ilha e todos nós precisamos de amizade e pessoas por perto, esta música chama-se, até as máquinas, como o Cyborg, precisam de um amigo. Cyborg Wants a Friend. O Cyborg Wants a Friend O Cyborg Wants a Friend. 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 E pronto. Estamos quase no fim. Olá filhinho. O meu filhinho entrou agora. Olha, o pai está a acabar de fazer o concerto. Está só um minuto. Perfeito. Estamos em casa. Temos tratado a casa. Então pronto. Vou terminar. Gostava de terminar com uma canção dedicada novamente, assim como comecei, com uma canção dedicada a todos os portugueses. Todos nós temos enfrentado esta total novidade nas nossas vidas, não muito interessante. E eu espero que, além das muitas coisas negativas, que retiremos daqui todas as coisas positivas possíveis. Por exemplo, o quanto os sistemas nacionais de saúde são importantes e negligenciar a saúde. Como se vê, negligenciar tudo aquilo que nos faz fazer coisas bonitas, como fazer música, fazer economia, fazer costurar, pintar, fazer máscaras bonitas para os outros. Sem saúde, como sabemos, pouco sobra o amor. E vou terminar com um fado. E esse fado diz, tudo isto existe. Eu vou dizer, a tudo se resiste. Tudo isto é fado. Obrigado e espero ver-vos em breve. Já me despeço. Eu vou dizer, a tudo se resiste. 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 Amém. 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 Até já e obrigado.